Fala galera do canal, aqui é Snipe Calibre 28 Temporalzinho bom de chuva, dando sereninha agora Já vi aqui na matinha aqui galera Vê se eu acho alguns prajeitos, umas pacas, tá tudo Fazer uma serva aqui galera, jacarandar Sereninha Na chuva mais cedo, botei mais boa Resolvi aqui, resolvi vir aqui Tá só serenando, tá chovendo mais agora Resolvi vir aqui Pra pingadeira, pra mim na matinha galera Bastante molhada, por aqui Se eu não tô fazendo vídeo direto pra vocês aí Pra cá, pra nossa região, esse tempo chove bastante Isso aí Um vídeo aqui Tá usando aqui galera Olha Olha o que tá aqui Um pé de coca Há um tempo aqui galera, aqui tava jogando Tava caindo na verdade agora Olha E aqui ó Tava comida delas Vou pegar aqui Cacau Tinha uma varela delas aqui Pra vir no cacau e se eu Vem aqui Tava bem comida delas aqui galera Tava bem comida delas aqui galera Tava bem comida delas aqui galera Tava bem comida delas aqui Aqui Pra ver o que vai dar aqui Vamos vir aqui agora Vamos vir aqui Um pézinho de toalha galera Esse aqui ó Um pé de toalha É de ora, né Vou botar aqui galera Tem uns pés de coco Olha eles aqui Fica uma questão, galera Tá bastante malgado Não gosto de andar nesses tecos, galera Quando tá chovando Coloca isso aí Tá lagado pra lá Eu nem vou, galera Não vou andar mais facente, né Bastante lagado pra mim Outro pé de coco aqui lá Simultazinho que foi o que eu esperei, galera Abati dois tatu Fizeram daqui assim Pra esperar as pacas no pé de coco aqui Ele tá jogando pra mim, tava até bom Mas eu não Tinha o canal ainda não Eu não gravei nem nada É isso aí Simultazinho aqui também faz tempo Eu quero montar aqui pra mim Eu esperei aqui Fiz uma bata de uma paca Nessa fruta aí Aqui, ó Frutinha Vermelinha pequena, galera Fiz uma bata de uma paca aí É isso aí Se inscreva no canal Se você vai aqui Vamos ver aqui Passar o lugar de fazer uma serva aqui É isso aí Tem pé de tingar por aqui, galera Tingar aqui, ó Um lugar bastante seco aqui Esse bicho comer ali Por isso que eu tive a ideia de vir aqui Nesse lugar de jogar Comido aí Vem mais uma melhor dica Mas eu vim aqui Vai que elas andam por aqui Isso aí, galera Ovo de boi Oitão Se é caramba Depende da região É isso aí A gente pega assim Joga espalhada, galera E vou cantando pra outra Não vou garantir que fica bom, né, galera O que é que era a comida Nessa faca É isso aí Tem que jogar assim, ó O importante é que você jogar bem espalhado Que o bicho não Não é acostumado a comer muito Só isso faz Se você deixar tudo montinho assim Provavelmente eles vão estranhar, né, galera Que não mata E se encontra frutura espalhada É isso Se você tiver querendo fazer alguma serva aí Importante não jogar Deixar montinho assim Come, né No local que o bicho é mais manso Mas é por aqui E são bem veiaco, né Então não é muito bom jogar Deixar o montinho É isso aí, galera Se inscreva no canal Deixe seu like aí Snipe Calibre 28 Assim que eu tá podendo Vou tá olhando aqui Se acerva aqui Ver se deu alguma coisa Que nem certeza É isso aí Se inscreva no canal Um forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus E é nóis Galera Não sei se vocês já podem ver Então bicho fica ali, galera Amém Não sei se vocês já estão Estou meiseram E aí Se despeiu, galera A pele ali galera Pesco Quartiga ali Da aqui ó Da aqui Vai abrir ali Sai Toma, toma, toma Sai, stop, sai, sai Amém